Nem eu, nem sei onde é que há nada. Mas se calhar íamos 2 a 2, 2 para cada lado. Eu acho que é melhor 3 a 2, é melhor 3 a 2. É melhor 3 a 2 até porque tu não tens pessoas para fazer só 2. Assim mas isso ainda não começou acho eu. Não, ainda estamos à espera. Tu és o gato? Quer ser meu pet? Pode ser meu pet? Eu faço tristinhas, anda só. Ah afinal este mapa já o joguei já. Este mapa já o joguei. Este mapa, aquele mapa que podes matar o Keep. Olha ali este gajo. Keep Lord. Toma aquele já está a levar. Passou aqui um gajo? Pessoal tem que se ter e atenção. Já se meteram heavy vocês. Ok pessoal, eu vou... Ganzec e eu vou puxá-los, ok? Ainda não começou, ainda não começou. Calma Cu, calma Cu. Cu, pergunta para mim se eles têm armas. Tá no caso eu morrei dos nossos. Eu não vou... Eu não vou desto. Vocês têm armas! Nós temos armados! Nós temos armas! Já foi. Eu estou aqui atrás. Estava aqui a conhecer isto. Eu não vou. Não sei. É que está mais dizendo que começou meu. Isto do Guardian não é um gande da abuse meu. Desculpa lá. Isto dá pau meu, fogo! Estou a buscar ai perto de você. Esta é a rodinha que eu meti agora, os gajos não saem daqui de dentro. É a skill 5 do... do... do hammer. Eu preciso de treinar um bocado essa build, é a primeira vez. Então pá, estes gajos não... não começam isto. Está toda a gente ready? Sim, mas se a gente tiver ready, começa logo. Os matalhos do Keep Lord lá agora. Lá para a espada. Tentei. Está lá ao fundo. Solta-lhe para a espinha. Olhe Fierce. Não foste nada que eu tenho aqui o meu a fazer revive, o meu pet. Falta-lhe para que eu tenha que me abraçassem, o meu espírito. Estou se você vai fazer um espírito de natural renewal? Estou mesmo, está em uma vez. Estou mesmo, está em uma vez. Estou mesmo. Estou mesmo. Este nó, como é que é brutalíssimo? Dois, um segundo... Olha, vai começar. Já. Então como é que é? Vamos para onde? Pá, vão dois ali para... Como é que chama aquilo? Para a Query? Vou para a direita, se quiser. Vou para a direita então. Vais lá para a direita? Então vai, eu vou para a esquerda. Vão dois para a direita, dois para o meio, eu vou para a esquerda. Eu vou com o Kadhafi. Mas assim não temos que passar o pepe para todo lado mesmo. Nem é preciso. Basta controlar os dois pontos. O meio costuma ser sempre o mais concorrido. Kadhafi, defasta-te, defasta-te. Estão aqui dois, é já matá-los. Não tem nada. Pode ir para o meio, porque eles já estão a lutar. Eles não vêm para aqui, pode ir para o meio. Você capturou a Query. Está ali e já finish. Já foi. Não tem blocos. Finiche-me, finiche-me. Já está. Tau! Apeitado. Como é que estão os outros sítios? Um é nosso, o outro não sequer estão a tentar capturar. Eu vou lá. Eu estou aqui no meio a capturar. Eu vou lá o waterfall. Eu estou sempre a seguir o gráfico. Acho que o meio é bom em sol. O meio é nosso. O waterfall vai ser nosso. Posso ficar? Dois guardians. Olha, vejam lá se eles estão a atacar por acaso a nossa equipe. O waterfall é seu. É tudo nosso. É tudo nosso. Então? Fica dois no meio. E vão dois para o minecart. Nós estamos no meio. Dois para o minecart. Já me está a dar a seca isto. Estou levado a dar de onde? Diz? Oh, eu também ainda estou a aprender. Não preciso nada disso. Está tudo nosso, é? Sem algumas kills, mas poucas. Eu tenho um defeito enorme. Eu carrego demasiadas vezes no mesmo botão. E o hotel fica todo lixado. Então, mas... Sei lá. Vamos para o Guild Lord. Vamos pelo lado onde está o Krahfi. O Krahfi está a ser atacado. O Krahfi está a ser atacado. O Krahfi está aí. Krahfi. Calma, calma Krahfi. Onde é que estás, pá? O cara desapareceu, o cara desapareceu. Krahfi. Vamos matar o Krahfi. Mas era porquê, pá? Nah, não atacá ninguém. Porque eles viram logo que éramos muito bons. Caraca, caraca. Caraca. Tá bom já não. Não percebe nada disto, pá. Sim, mas... Mas... Quando começa, não é? Sim, mas isso é só que tu... Faz reset. Exatamente, faz reset. Dois guardiãs, um thief e dois rangers, pá! Olha que... Ah, eu pus a cena de curar, o espírito de curar, esquece, man. É que o gajo depois tem a skill dele, que é fazer revive, estás a ver? O gajo está a curar toda a gente e se ao meter o gajo começa a fazer revive a toda a gente. Muito late. Acho que puxei o kiploar, fui eu, fui eu. Eu também puxei, por isso fomos todos. Olha, esta está boa, porquê que eu não consegui trocar a arma, pá? Não! De novo, isto me é tipo 8 sacos ali tipo na boa mesmo! Porquê que eu não consegui trocar a arma? UF, então estamos a perder. Já não vamos dar 500 a 0. Eu estou a ir para a direita. Eu estou a ir para o waterfall. Alguém vai para o meio. Eu vou para o meio. Eu vou ao waterfall. Mas eu não estou a conseguir trocar de arma. Para atacar a nossa base. Your base is under attack. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu vou tomar aqui a waterfall. Se eu soubesse onde é a minha base. Eu ia lá. Tua base não tens a crua azul. Estás a ver a crua azul? O gajo já entrou. Tem que pôr uma build com buffs para corrida. Senão estou a lichar. Esta está boa. Tenho a cena de mudar a arma. A cinzenta meu. Carrega na bind não muda nada. Paralyzing shot. Finish me. Posso que nos rouba a 22 pontos. Ele aparece na base. Na base dele. Tu tens que usar as aranhas. As aranhas são muito boas. Desculpa. Mas eu uso. Eu uso. Sabes o que é que eu faço. Eu faço. Um melee. E um range. Exatamente como as armas. Mas. Eu. O pet não uso muito. Não uso muito. Não uso muito. Conto o melee. Não uso as skills dele. Como tenho só. Duas aranhas. Usas duas aranhas. Para ter a certeza. Que tinha uma moda. Ou somos o terror. Isto está no. No twitter. Nós não somos nada ao terror. Nós somos muito a noobs. Porque perdemos 22 pontos. Ou contra um gajo. Nós deixamos. Nós deixamos. Nós deixamos. Que era para não envergonhar. O que é que? Como é que sai? Ah. Agora espera. É pá. Eu fui top player. Uma carreira de cenas. Que é isto pá. Onde é que isso é isso? Aparece os awards. Ah merda. Scarmisher. Point capture. Top player. Não sei o que. Eu não vi nada. Ok. Pessoal. Somos bronze já. Se não me engano. Somos quem? Bronze. Não. Não necessariamente. Ascanhar o próximo. Ou não. Já é bronze. Já é bronze. Já é bronze. Bronze. A medalha. O que é que dá isso? Do torneio. Dá-te mais rewards. O bronze. Que dá. Dropa por acaso. A armadura do flame set. Que é uma banda fixa. Que é um bocato. Trazemos mais medalhas. Do Portugal nos Jogos Olímpicos. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Uma não. Duas. Já disse que isso são duas. Que eles ganham dois no barco. Também é verdade. Não é difícil. Acho que isto agora. Bó. Eu também estou parado à bué. Estresse teste. Comquê Portugal está, Jogos? Olha, o Kocka já vai... Eu acho que eu vou... O Kocka aí? Yeah. Panamá, Rafa... Tem que ir pra futebol, Panamá.